No nosso último vídeo de Blocks Freaks, basicamente fizemos as coisas mais importantes que tínhamos que fazer em mundo 1. Que era pegar o hack da observação, upar um pouquinho o nosso hack do armamento, pegar o nosso primeiro estilo de luta, pra aí sim poder fazer a missão pra gente poder ir para o novo mundo. Então estamos aqui no Second Sea. Só que pra quem viu o vídeo tá ligado que eu resolvi comprar a Dragon na loja porque ela tava disponível. Só que vocês me falaram que a Dragon é horrível, péssima pra farmar no segundo mundo. E principalmente, muito difícil de upar a sua maestria. Então amigos, estamos aqui de volta porque basicamente vamos tentar trocar a Dragon. E aí eu vou tentar pegar a fruta que vocês me indicaram aí nos comentários, que é a Buda, velho. E eu vou fazer da seguinte forma, como dá pra ver eu tô pobre, né velho, porque eu gastei 3 milhões e meio pra comprar essa Dragon, meus amigos. É, 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 fio. Fiz besteira, mano, fiz besteira. Mas não tem problema, dinheiro aqui do jogo a gente recupera. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou juntar uma graninha aqui, porque eu tô com 26 mil. Eu vou precisar de mais grana porque eu vou poder roletar uma fruta aleatória aqui. Só que eu vou precisar de 130 mil. Só que eu vou upar mais uns levels, vou precisar de até mais do que isso. Eu vou tentar roletar uma fruta aqui pra ver se a gente consegue pegar a Buda. E se eu não conseguir, eu vou entrar na minha conta principal, porque essa daqui é a minha conta secundária, que eu jogo Blocks Roots. E a minha principal do Roblox, eu vou entrar pra ver se eu roleto outra fruta lá e consigo a Buda, velho. Se eu não conseguir dessas duas formas, vou ter que gastar Robux, amigos. Mas a vantagem de comprar a fruta aqui com Robux, cara, é que ela fica pra sempre com a gente. Por exemplo, a Light, eu comprei com ela com Robux, então ela vai ficar aqui pra sempre pra gente. Mas primeiro eu quero tentar pegar ela sem gastar Robux, velho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar uma graninha, então eu vou ter que fazer algumas missões. E também já vou fazer o seguinte, cara, que é uma coisa que vai me ajudar muito. Meus amigos me indicaram bastante. Comprar a Game Pass de duas vezes maestria, velho. Eu vou precisar de mais, cara. Principalmente pra poder upar as próximas frutas, os próximos estilos de luta. Eu acho que vai ser essencial, então comprei aqui duas vezes de maestria ativado. Nice. Ó, dependendo até que dá pra upar bastante a Dragon aqui, né, velho. Vamos dar uma olhada, eu tô com arrependimento de jogar a Dragon fora. Só que ela realmente, eu acho que ela não deve ser tão boa pra upar, velho. Muitas pessoas comentaram que eu poderia insistir nela. Eu poderia insistir facilmente. Tá ferro, ferro da mãe. Eu poderia insistir, daria pra eu prosseguir com a Dragon, só que seria muito mais difícil de upar, cara. Então, assim, como eu não tenho muito tempo pra ficar jogando, né, velho. Porque eu tenho que fazer vídeos, criar conteúdo aqui pro YouTube. Meus amigos, eu vou ir pro caminho mais fácil, velho. Ainda mais porque vamos sim fazer um vídeo upando até o level 1500 aqui, velho. Ó, maestria 44, mano. Já tá dando pra ver que é difícil upar a maestria da Dragon. Pra vocês verem, velho. Próximo ataque, desbloqueia na maestria 75, que nem é um ataque. É um voo. O ataque pra valer mesmo, só desbloqueia na maestria 150. Meus amigos, eu nem sei se eu cheguei a maestria 150 com a Light. Então, fiz besteira? Fiz, mano, fiz. Mas é bom. É bom errar pra aprender, cara. Acontece. A gente tem que errar pra aprender, velho. Então, vamos seguir aqui fazendo as missõezinhas, porque eu vou precisar de ganhar uma grana. E bom que também tenho a Game Pass de duas vezes grana. Então, ao matar os inimigos, já vou pegando um pouquinho de grana e completando a missão mais ainda, né, cara. Vou upando um pouco minha Dragon. E dependendo, vamos fazendo as missões aqui. Dependendo, assim, talvez eu mude de ideia e continue com a Dragon. Não sei. Ou eu pego a Buda. Eu acho melhor seguir a dica de vocês, né, velho. Tentar pegar a Buda, porque a Buda vai ser muito mais fácil de upar, cara. Ó, consegui desbloquear mais uma habilidade aqui, que é o voo. Deixa eu só pegar esse baúzinho aqui, já que eu tô precisando de grana. Vamos ver o voo. O voo da Draga é daorinha, por causa das asinhas aqui. Pá, dá pra gente controlar. Bonitinho, velho. Bem bonitinho. Mano, a Dragon é uma fruta bem bonita, né, cara? Bem estilosa. Eu acho que eu consegui uma grana suficiente aqui pra roletar a fruta, mano. Vamos dar uma olhada. Velho, mas tem 114 e é complicado de upar a fruta, mano. É igual vocês falaram, mano. Eu acho que eu vou ter que realmente pegar a Buda. Não vai adiantar eu insistir na Dragon, não. A Dragon, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é uma fruta mais endgame, cara. Quando você estiver mais próximo do level máximo e pá, eu acho que aí vale a pena se eu comprar ela. Mas agora aqui no segundo mundo, velho, level 700, não tá valendo muito a pena, não. Vamos ver se vai dar pra roletar, velho. O, 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 131 dá. Vamos lá. Vamos roletar a fruta aqui. Vamos ver se eu vou ter a sorte. Mano, 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 mano. Luck of the draw. Eu até ganhei um novo título porque pegamos literalmente a Buda, mano. Meus amigos, isto que é cagada, velho, velho. Eu piro com essas coisas, velho. Eu vou até tirar um print aqui pra mandar pra quem? Pros meus amigos, é claro. Mas eu não vou nem perder tempo. Já vou o quê? Já vou é comer, amigos. Velho, isso daqui é muita sorte. Você não tem noção, velho. Ok, estamos agora com a Buda, amigos. Já temos aqui duas habilidades. Vamos testar a primeira aqui que eu já tô ligado. O sová que é gigantão, pô, velho. Ela tá com o Titan, caralho. Eu sou gigantesco. Olha isso, velho. Uh, 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 uh. É uma cagada extrema, velho. É uma cagada extrema, amigos. Oxa, eu posso usar? Eu posso usar espada, amigo. Eu posso usar espada. Eu acho que eu vou virar espadachim gigantesco aqui, velho. Ou então eu posso usar o meu estilo de luta. Mas aí eu teria que trocar o meu estilo de luta, cara. Esse daqui não é o melhor estilo de luta indicado pra você combar com a Buda. Bom, amigos, vou voltar ao normal aqui, né, cara? Porque eu já fiquei muito tempo transformado. E agora, velho, eu vou tentar dominar todos os ataques aqui da Buda, velho. O problema é que agora a minha locomoção ficou bem limitada, né, velho? Porque a Buda não é uma fruta muito rápida, né, cara? Olha isso, a lentidão disso aqui, velho. Nossa senhora. Então, vamos lá, velho. Primeira coisa que eu faço é transformar e vamos usar o estilo de luta aqui. E bora, e bora, e bora. É, não tô lá. Essas coisas é por causa, eu acho, do estilo de luta. E por causa dos meus pontinhos também, né, cara? Toma. Nossa, é difícil. Eu acho que esse estilo de luta não é o melhor pra se combar com a Buda, cara. É, não é bom mesmo, velho. Não é bom mesmo, amigos. Vem aqui. Poxa, eu não consigo nem acertar. Eu não consigo nem acertar. Ah, eu esqueci de marcar esse pau aqui. Ô, caramba, velho. Calma que eu vou ter que acostumar ainda com essa fruta, velho. Colocar meu casaquinho rosa. Vamos transformar aqui. Tá ferro, velho. Tô feio pra desgreta. Mas bora lá. Deixa eu testar esse ataque aqui, o X, velho. Vamos ver o que ele faz. Tá ferro, mas não tira dano nenhum, mano. É isso mesmo? É meio difícil jogar com a Buda, velho. Na moral. Toma. Olha, não tira muito dano não, velho. Sai, amigo. Sai, amigo. Toma. Meu Deus, é muito difícil jogar com a Buda, cara. Eu não vou conseguir matar nenhum cara. Não, calma lá. Calma lá. Aliás, eu já vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ter que fazer isso de qualquer forma. Vou reembolsar aqui. Não vou deixar isso tudo em fruta, porque... O meu dano agora vai ser no estilo de luta. Então, vamos lá, cara. Vou deixar do jeito que tá aí. 340. Beleza. Eu acho que assim tá bom. Eu acho que eu vou dar muito mais dano agora. Vou até reiniciar aqui, ó. Pro meus pontinhos voltarem aqui. Nossa, agora que eu não vou dar dano nenhum com a fruta, né, velho. Se liga. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, não dou dano nenhum, velho. Eu fico lentasso. Mas ok, vamos lá. Vamos com calma aqui. Vamos ver quanto de dano que eu vou dar. Tá. Nossa, agora tô tirando bem mais dano, velho. Olha aí. Olha aí. Ah, moleque. É assim, velho. É assim que eu tinha que ter feito, cara. Assim que eu tinha que ter feito. Agora as coisas vão ficar mais fáceis aqui. Eu só tenho que pegar um outro estilo de luta mesmo, velho. Olha isso. Olha isso. Mano, eu tô muito forte. Eu tô muito forte. Na verdade, eu queria o pá e a minha fruta, né, velho. Então, pera aí. Toma, toma. Calma, calma. Eu vou tentar matar ele com a minha fruta. Toma. Beleza. Vamos pra trás, vamos pra trás, vamos pra trás. Eu quero te matar com a fruta porque eu quero aumentar a maestria com a fruta. Tome. Vamos aumentar a maestria pra caramba, amigos. Trinta e sete. Vambora, velho. Vou fazer sim, mano. Vamos lá. Vamos ir fazendo isso aqui porque eu quero masterizar. Pelo menos bloquear todos os ataques aqui da burra, velho. Pra gente dar uma olhadinha, filha da mãe. Então, receba, amigo. Vamos lá. Vem aqui. Caraca, tô upando muito, velho. É claro, com duas vezes mais cedo também, você queria o quê? Eu queria saber se vocês estão curtindo os vídeos de Blocksuits aqui do canal, velho. Porque eu tô curtindo bastante. Ai, filha da mãe. Eu tô curtindo bastante ficar gravando, velho. Tô achando o jogo bem divertido, bem diferente, com muito conteúdo, muita coisa pra fazer. Então, se você tá curtindo aí, mano, eu peço pra você deixar o like, cara. Por favor, velho. Apoiem o vídeo se vocês querem ver mais vídeos aqui do Blocksuits aqui. Na nossa seriezinha que a gente tá fazendo o pano, né, velho, no jogo. Ficando mais forte. Errando e aprendendo. O bom que eu tô aprendendo muito com vocês nos comentários. Vocês me dão muitas dicas, cara. E assim, eu espero que você tá fazendo certo aqui. O pano corretamente da forma mais fácil, né, cara. Tô indo de acordo com as dicas que vocês estão me dando, hein, gente. Só deixa o like aí, confio em vocês, vocês vão dar o apoio aí, mano. E bora aqui seguindo, porque tô quase desbloqueando o próximo ataque aqui da Buda, velho. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Derrotando esse rapaz aqui, vamos pegar a Maestria 100 e desbloquear o próximo ataque da Buda. Vamos dar uma olhada. Maestria 101. Vamos dar uma olhada agora de salto de Buda, velho. O que seria isso, mano? O que seria? Vamos ver. Meu Deus, eu dou um salto e dou uma bundada, velho. Só que ela não dá dano nenhum, amigos. Não dá dano nenhum essa fruta. Mas eu já tava ligado nisso, porque basicamente vou dar dano aqui com o meu estilo de luta, velho. Eu vou combar a Buda com o estilo de luta. Basicamente é isso que eu vou ter que fazer aqui, velho. Então, calma lá. Vamos dar um salto aqui, porque eu quero upar pelo menos a Buda, velho. Eu quero upar, masterizar ela, velho. Tô ligado que nem vou precisar disso, mas é só porque eu quero ver todos os ataques dela, velho. Só por isso mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou enfrentar esses cientistazinhos aqui, que eles são level 800, cara. Pra ver se eu consigo upar a minha fruta um pouco mais rápido. Que eu consigo dar dano neles de boa, ó. Vamos ver. Ah, velho. Não consegui. Eu esqueço, velho. Que eu tô tirando muito dano agora com o estilo de luta, cara. Então, vem aqui. Tome! É. Não sei se eu upei tanto assim, não. Então, toma. Então, vem aqui. Tô upando só um level, velho. Não tá sendo muito bom aqui, não. Preciso já achar um boss, cara. Eu acho que isso aqui é um boss. Vamos testar aqui. Vamos ver se eu consigo deotar ele. É um boss. É um boss. Level 750. Diamond. Ele tem bastante vida, mas eu tanko. Eu tanko. Ui, 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 ui. Cuidado com ele, que ele tem ataque de espada. Porém, que esse estilo de luta aqui me ferra, velho. Se eu tivesse... Eu tenho que pegar um estilo de luta melhor. Não adianta, não, mano. Porém, que o estilo de luta que eu quero custa 500 mil, velho. Eu tenho 200 mil. Caraca! Amigo. Calma. Vamos dar uma afastada, que o bicho é cabuloso, velho. O bicho é cabuloso. Vamos com cuidado, que eu vou... Que eu vou conseguindo aqui. Uh, tenho mil de vida ainda. Tenho mil de vida. Tô suave. Tô suave. Só não posso matar ele. Eu tenho que tomar cuidado. Tá, agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Agora é só na fruta. Só na fruta. Só na fruta. Cuidado, cuidado, cuidado. Filha da mãe! Nossa, eu tô com 200 de vida, cara. Não sei se eu vou conseguir. Vou dar uma distanciada aqui dele, velho. Vem aqui. Uh! Aguentei, aguentei. Toma. Ah, não! Não devia ter errado esse ataque. Não devia ter errado esse ataque, cara. Ah, não, amigo! Eu tenho que voltar lá correndo pra derrotar ele, velho. Cheguei aqui. Vamos ver a vida dele. Deixa eu ver a vida dele. Calma, ele recuperou a vida inteira, né, mano? Tá, vamos lá, vamos lá. Eu só não posso matar ele. Eu só não posso matar ele. Calma, calma. Aí, também só não pode me matar. Tá, chega, chega, chega. Vem aqui. Uh! Consegui upar bastante, velho. Pro level 132, cara. E é level 200 que eu vou desbloquear a explosão de Buda. Eu quero muito saber esse ataque, velho. Eu quero muito saber, cara. Mas tô achando que vai ser mais fácil mesmo eu upar lá com as minhas missões mesmo, velho. Que eu vou upando meu personagem, vou upando minha fruta. E tenho que ganhar a grana, né, velho? Porque eu quero pegar um novo estilo de luta aqui pra mim. Velho, cheguei aqui no level 150. Estou na maestria 173. Ou seja, falta bem pouquinho pra eu poder chegar na maestria 200 e finalmente desbloquear o último ataque, velho. Diamante! Agora eu posso fazer a missão do boss lá que eu derrotei. Agora sim, de uma forma legítima, que eu vou ganhar XP e grana, mano. E eu já completando essa missão aqui, eu já vou conseguir a grana que eu preciso, que é 500 mil, cara. Pelo menos eu acho que custa 500 mil, velho. Tamo quase... Vamos, amigo. Ô, filha da mãe. Olha isso, cara. Qual que é a necessidade disso, tá? Eu acho que ele aguenta um chutinho. Não, não aguenta não, velho. Acabei matando ele, velho. Eu não queria ter matado. Mano, eu vou até a ilha na qual eu vou pegar o meu novo estilo de luta, que fica aqui no Novo Mundo. Porque o estilo de luta que eu vou pegar é lá do Primeiro Mundo. Mas tem uma ilha aqui no Segundo Mundo que tem todos os estilos de luta que existem no Primeiro Mundo. Então, melhor do que eu voltar lá, mano, eu vou aqui de uma vez que eu acho que fica mais próximo. Só que o problema, velho, é que eu tenho a Buda e minha locomoção ficou uma merda, amigos. Ficou uma bela de uma merda. Então, assim, tá meio complicado agora me movimentar aqui no jogo, velho. Porque eu era acostumado com o Fly da Light, né, cara? E agora eu não tenho mais, né? Então, cheguei aqui, eu acho que em Punk Hazard. É isso mesmo, é aquela ilha que tem metade gelo, metade fogo, velho. Eu acho que é isso mesmo, mano. E agora eu tenho aqui três estilos de luta que tem no Primeiro Mundo. Black Lag com o Sand, o Kung Fu Water. Mas eu vou pegar aqui o Electric com o Mad Scientist, velho. Você gostaria de aprender por 500 mil, amigos? 500 mil, amigos. Bora aqui aprender. E vou tirar o meu Dark Step. Agora sim, agora eu tenho o poder elétrico, moleque. Esse aqui vai ser bem melhor pra gente combar com a nossa Buda. Vamos dar uma olhadinha nisso, velho? Vamos agora enfrentar o boss aqui usando minha Buda, meu estilo de luta. Vambora. Hack da observação ativado. Nossa, eu acho que eu tô tirando bem mais dano, velho. Eu acho que eu tô tirando bem mais dano e é bem melhor, velho. Olha, o bicho fica muito longe de mim. Além de dar... Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Mas lembrando, eu poderia derrotar ele aqui agora usando o meu estilo de luta pra poder upar bastante o estilo de luta. Mas eu vou preferir upar a minha fruta aqui, velho. Porque eu tô no objetivo aqui desse vídeo pra masterizar a minha fruta. Então vamos lá. Atacar aqui com a fruta. Boa! 177 a maestria, mano. Chegamos no level 757. O problema é que agora ele demora pra voltar pra spawnar, mano. Mas eu tô terminando, cara. Tá faltando 23 levels só de maestria pra eu poder masterizar a minha fruta. Então acho que eu vou fazer as missões aqui dos mercenários mesmos. Que vai ser bem rapidinho. Então, vambora completar aqui a parada. Meus amigos, maestria level 199. Só tá faltando um pouquinho. Não vou nem pegar missão, não, velho. Vou derrotar os bichos aqui na mão mesmo, ó. Sem pegar missão. Vem aqui. Tem... Só mais alguns. Acho que só mais dois aqui. Eu já consigo maestria pra desbloquear todas as habilidades da Buda aqui. Só pra gente dar uma olhadinha. Tem... Só mais um pouquinho, amigos. Esse combi aqui que eu tô fazendo, meus amigos, é incrível. E agora... Maestria 200. Não! Oxi! Faltou um teco, velho. Um teco. Tá, agora vai. Agora vai, ó. Toma, toma, toma. Amigo. Adeus! Maestria 200. Desbloqueamos todos os ataques da Buda. Agora eu quero ver aqui. Explosão de Buda. Último ataque. Calma, amigo. Deixa eu ver aqui. Tá ferro, velho. Explosão zona, só que não tira nada de dano. Só que a parada da Buda, velho. É você combar aqui com o estilo de luta. E aí sim, você fica bem forte, amigos. Essa aqui vai ser a minha forma final nesse vídeo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeos de blocos frutos... Eita, ferro. Que susto. Se vocês querem ver mais vídeos de blocos frutos aqui no canal, mano... Então, comentem e deixa o like. Que com toda certeza, eu vou trazer mais aqui, mano. Enfim, tô indo nessa. Valeu. Falou! E aí... E aí... E aí... E aí...